Um clássico não nasce clássico. É só no fim da vida que um carro dá a pinta de que merece essa alcunha. Mas até lá, detalhes da história podem ter se perdido no tempo. É por isso que a gente precisa de tarados por carros, como o Jorge. Eu me considero um tarado por carros porque sempre tive contato com eles desde a primeira infância. Meu pai, que é outro apaixonado por carros, me ensinava tudo sobre eles desde quando eu era pequeno. Eu sempre gostei de carros esportivos, desde criança, não podia nem dirigir, mas quando via um passando na rua eu pensava, um dia eu vou ter um desses. Esses carros eram feitos usando equipamentos dos próprios carros nacionais. Como por exemplo, estamos aqui diante do meu xodó, que é um Faros Quadro 2000, ano 1990, que tem um motor AP 1.8, que equipava o Gol GT. Ele tem faróis escamoteáveis, mas os faróis são de Fiat 147. As lanternas traseiras de Gol BX, as maçanetas internas de Busca, Brasília. A máquina do vidro é do Monza. Na verdade, eu posso dizer que eu tenho uma coleção de carros em um só. Nós estamos aqui no galpão abandonado, onde funcionou a fábrica do Faros, na região metropolitana de Belo Horizonte. Aqui é um lugar muito especial para mim e para esse carro, porque ele foi o último a deixar as instalações dessa fábrica. Em 1990, a fábrica da Faros fechou e esse carro estava na linha de produção e foi penhorado pela Justiça do Trabalho para garantir débito com os funcionários. Um empresário se interessou pelo mesmo, só que, como ele estava inacabado, ele teve que pesquisar junto aos fornecedores da fábrica se conseguiria os equipamentos necessários. Diante da resposta positiva, ele arrematou o carro por 95 milhões de cruzeiros na época e completaram o carro para ele. E em 28 de dezembro de 92, eu o vi na rua perto da minha casa, fiquei louco, apaixonado por ele. E uns dois meses depois, eu o vi anunciado na internet, corria atrás dele e depois de uns dois meses de negociação, consegui fechar o negócio. O Faros foi produzido de 1978 até 1990. Eram produzidos de 4 a 10 unidades por mês. O Faros chegou a ser exportado para os Estados Unidos, África do Sul, Alemanha e duas unidades foram para o Japão. Esse carro está entre os esportivos brasileiros que deixaram os autores.